Um sheik islamita que durante meses foi o homem mais procurado do Líbano, foi condenado à morte nesta quinta-feira por um tribunal militar por terrorismo. Preso desde 2015, o sheik Ahmad al-Asir é acusado com outros 38 islamitas de ter participado dos combates violentos contra o exército libanês em 2013 em Saida, grande cidade do sul do Líbano. Dezenas de apoiadores do sheik protestaram contra o veredito. Dois outros presos e cinco islamitas foragidos, inclusive o irmão de al-Asir, também foram condenados à pena capital. Ela está prevista na lei libanesa, mas na prática há uma paralisação não oficial, já que nenhuma execução foi aplicada desde 2004, apesar dos julgamentos que apontam nesse sentido.